Você ama futebol? Seja bem-vindo no canal, gatão! Temos dois vídeos todos os dias, um ao meio-dia e o outro às 19h. Se você quer assistir esses vídeos ao vivo, cola na twitch.tv barra cacacefifa, estou te esperando! Quer ter aquele time maço no Ultimate Team? Com 10 bullets, um Ronaldo Fenômeno na frente, Senhor das Coins! www.senhordascoins.com.br Fala galera, eu sou o Cacace e seja muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada! Vamos jogar aí os jogos da FUT Champions do 16 ao 20, onde estamos 12 barra 3. Todos os jogos, desde o primeiro, uma delícia de liso. O jogo está muito liso. Todas as reclamações que vocês viram fazer é choro. Eu que sou ruim, não sei jogar e não me adapto. Quando eu miro num lugar e a bola vai no outro, erro meu. Eu deveria ter já me preparado, saber que aí ia trocar o meu passe e já pensar errado quando vai trocar. Às vezes você está me assistindo no YouTube e você escreve aí chorão, joga com 14 meses e está chorando. Você tem razão, eu sou chorão. E aí se eu sou chorão e não agrado você, irmão, assiste outra pessoa. Não assista coisa que você não curta. Dá dislike, só não assiste, pelo amor de Deus. Será que vai, rapaziada? Não vai, mano. Não vou nem tocar, mano. Nani! Nani! Bolaço 1x0, rapaziada. Esse Nani é um monstro. Nani! 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 Meu Deus. Tá uma saída de bola, hein, rapaziada. Nani! Nani! Nossa, esse Nani joga demais, mano. Quem sabia que tava pra fazer esse gol sem inclinar, hein? Calma. 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 Vou tocar com o volante, dá tempo ainda, calma. Meu Deus. Ai! Ponto. Calma. Meu Deus. Calma. Nani! Nani! Colasso, velho! Tá todo mundo marcado, né? Como vocês podem ver aí. Opa, o cara vacilou lá em cima. Beleza. E aqui, aqui, lá em cima. E aqui. E aqui. E o gol! O laço! Colasso, colocamos na roda. Colocamos na roda. O Nani correu. Noidemo. Noidemo. Eu, amigo do céu, cara. Conveia FC, mano. E o Muriel, hein, mano. Esse Muriel. Esse Muriel. E aí? E aí? E aí? E aí? Senhor amado! VAMOOOOO! Caça aí Nilba, que o cara aqui é brabo! Meto até, finjo até que estou assistindo o vídeo para você não me caçar. Eu sou um gênio. Aí, caça aí Nilba, caça aí. Finalmente, senhores! Conseguimos! Depois de muito tempo! Mano, que isso! A bola simplesmente foi para trás para o meu adversário jogar, cara! Essa foi top, velho! Essa foi muito f... Essa foi espetacular, senhores! Essa foi espetacular, mano! Meu Deus do céu, cara! Que absurdo, irmão! Não vou jogar lá, Nilba! Não vou! Caraca, velho! O maluco sem fôlego corre mais que o Dembélé, mano! Vai, Dembélé! Vai, 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 vai! Vamos! Vamos, Dani! Vamos! E o jogo tocou errado ainda, que eu abri na ponta aqui ainda. Ex-D1900 e... Faz as contas aí. Pensa num cara velho, mano. Hã? Pensa num cara velho, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, mano. Força, foco e fé, né, mano? O famoso 3F. Deixa eu correr, irmão. Já foi, já foi. E o gol! 1x0, rapaziada. Vamos lá, Ana, calma. Pick off. Calma. Calma, Neuer. Ao mesmo tempo que eu marquei, eu já puxei o Neuer, tá ligado, galera? O goleiro também defende, né, mano? Cara, esse André também erra passe a cada três dias também, hein? Meu Deus do céu, mano. Como é que consegue perder essa bola, mano? É triste demais, cara. É triste demais, cara. Vamos, Nani! Joga demais, Nani! Meu Deus! Infelizmente, não... Vamos, Nani! Joga demais, Nani! Joga demais, Nani! Meu Deus! Nossa, velho! Caramba. Vamos acertar, Gaúcho. Vamos acertar. Nossa, que isso! Barbaridade, Tchê! Rouba mais, hein? Rouba mais! Tomar no banho, mano. Ai, meu Deus do céu. Ah, velho, eu tabelei, mano. Eu tabelei, mano. O cara não saiu do lugar, mano. Ai, meu Deus do céu. Vamos,�� Jesus amado Vixe essa nossa vida É muito triste Pegamos o Barreto Porra, Barreto, caralho Puta Nossa Falou que o time do Mano joga sozinho, né, mano Calma Caramba, tá na Disney, Ronaldinho Nossa GG, não tem o que fazer, não Meu Deus, cara Tá impossível jogar isso aqui, mano Impossível, cara Não sei nem como eu fiz esse gol, cara Não sei nem como Dei o Y, correu a bola Chutei e foi no canto do goleiro Perdeu o passe, irmão Tem beleza, só erguei a perna, mano Coisa ridícula, coisa bizarra, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Oh, meu Deus Olha o Rubem Neves parado lá no meio, ó Tá aqui o Rubem Neves, ó Ele tá aqui o Rubem Neves, ó Tá aqui, ó Ó o Rubem Neves aqui, ó Tá vendo o Rubem Neves? Tá aqui o Rubem Neves Tá vendo aqui o Rubem Neves, mano? Que bizarro, irmão Que bizarro Olha o Tapsoba, mano Olha que bizarro, mano O cara toca Recebe daqui Olha que bizarrice Ele toca, ó Olha a diferença de time pro dele, ó Ele toca Tocou Por que que o Tapsoba Fechou sozinho Em cima do Alan? Não era setor dele Por quê? Aí ele pegou a bola Aí por que que o Kaká Ó Por que que ele não pegou a bola? Sendo que a bola era mais minha de encontro Por que ele não pegou a bola? Por quê? Passou lotado Foi Gol 1-0 Segundo gol Perdeu a bola Toquei ali Não sai, mano Não sai do pé a bola Não sai do pé a bola Ele perdeu a bola na área Eu peguei com o Tapsoba Apertei A pra frente Pra tocar pro Gore Desculpa, alguém que seja Não toca, não toca O tempo do meu jogo Ó Ele perde a bola Ao invés do jogo punir ele O jogo me pune Eu não consigo sair jogando Não consigo apertar um A pra frente E aí, ó Foi de novo no pé dele Aí ele tocou Tocou aqui GG Olha como é fácil jogar Ó Ele pega a bola Com a maior tranquilidade do mundo O meu Jordi Alba Tava de volante Onde o meu Jordi Alba tá? Na linha defensiva de 4 O cara passa correndo Olha o meu Tapsoba Olha o meu Tapsoba Algum vento soprou ele ali Ele não sai do lugar Ele não sai do lugar Ó Sambou, sambou Sambou Ficou tremendo Tremeu, 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 tremeu O cara corre reto Bate cruzado Acionou o player lock Tudo Aí vim Ele veio pra cá Pá, pá Quando o cara chega na linha de fundo O que ele vai fazer? Ele vai cruzar Cruzou de costa Com o Rashford Meio inclinado Eu Na linha de interceptação Dá aqui Nilba A bola Me dá Nilba O jogo faz a bola chegar Tá ligado? Ou seja Ó, 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 ó Opa A bola é minha Nilba Não, não é Não é A bola é sua Tapsoba de costa Os 90 minutos De pensamento jogando Igualzinho Mas não dá pra jogar Treinamos 16-4 Rapaziada Vamos lá Vamos tentar mano O lead ainda dá Infelizmente pegamos o Barreto aí O cara joga super liso Sem falar que tem delay O nosso é Que tem uma coisa maior que delay Aí é foda né Time muito bom Melhor que a gente Joga mais que a gente Escalamos errado Começamos com o Rubem Dias Transição Triste demais Deu tudo errado esse jogo aqui Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro todos os dias Pra criar conteúdo pra vocês Passando horas editando e criando Ajude-nos deixando seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês